Boa tarde, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Vamos resolver outra questão do exame de suficiência? E como sempre, antes de resolver a questão do exame de suficiência, eu vou encher o seu saco, né? Eu vou pedir pra você clicar aqui nesse botão vermelho. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, porque só assim você vai estar sempre atualizado com questões do exame de suficiência que são postadas aqui, passo a passo aí, teorias de contabilidade, rotinas práticas também, né? Concurso público, a gente vai estar sempre fazendo alguma aula relacionada com o curso público, abordando matérias de contabilidade, auditoria, contabilidade pública, enfim, você só tem a ganhar. Por isso que eu pego no seu pé e peço pra você clicar nesse botão vermelho. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Vai valer a pena, hein? E antes de começar a aula, eu vou pedir um pouquinho da sua atenção e dar uma mensagem positiva, né? Pra ver se motiva a gente a estar estudando e jamais desistir de buscar o conhecimento. Se der ouvidos a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Tá lá em Provérbios, né? Então a gente tem que estar buscando aí sempre o conhecimento, clamando mesmo pela sabedoria e Deus vai dar pra gente, né? Mas tem que correr atrás aí, né? Que, pô, vale a pena, vale mais do que ouro aí o conhecimento, né? Então é isso aí. Ah, antes, né, de começar o que interessa mesmo que é a aula, eu vou falar pra vocês um pouquinho da página do Facebook. Muita gente já curtiu e tá gostando da nossa página do Facebook. Então curta lá também você, www.facebook.com.br.contabilidade.tv. É muita coisa bacana, gente legal ali, contadores, técnicos, estudantes, que estão ali se conhecendo, curtindo e compartilhando conhecimento da nossa página do Facebook. Curta lá então. Vamos ao, finalmente, o que interessa aí, questão 06, o assunto é notas explicativas. Questão essa que caiu no primeiro exame de suficiência de 2015, prova de bacharel. Questão bem recente, está cheirando a leite. Vamos resolver lá aí juntos. 6. De acordo com a lei nº 6.404 de 76 e suas alterações, em relação ao conteúdo das notas explicativas, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta. O item 1 diz o que? As notas explicativas não poderão evidenciar as políticas contábeis da empresa, quando estas já tiverem sido apresentadas no relatório da administração. No item 2 fala, as notas explicativas devem apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas, selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos. No item 3, as notas explicativas devem apresentar informações adicionais, não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada. Estão corretos os itens? 1 e 2 apenas é o que diz a letra A. 1 e 3 apenas é o que diz a letra B. Enfim, você tem que estar olhando qual alternativa se encaixa melhor na sequência correta. Eu recomendo você marcar um verdadeiro aqui do lado ou um falso, de acordo com o que você julga ser. Por exemplo, no item 1 você leu ali, acho que é verdadeiro, marca um V ali do lado, pega a caneta, V. O item 2, o item 2 é falso, eu acho que é falso. Aí você marca um F. No item 3, o item 3 é falso também. Aí você marca um F. Então aí depois você vê a sua sequência e compara com a do enunciado. Assim acho que facilita mais, né? E é isso, né? Vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem responder. Em seguida eu retorno e a gente faz juntos. Mãos à obra aí. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder. Como que fica então essa questão aqui, né? Vamos ver um pouquinho mais aí sobre a Lei 6.404 de 76. A famosa Lei das SA, a Lei das Sociedades Anônimas. Mais especificamente no artigo 176. Parágrafo 5. As notas explicativas devem Apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas, selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos. As notas explicativas devem também, segundo o item 2, divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras. E no item 3 diz Fornecer informações adicionais, não indicadas, nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada. Então, né? Vamos voltar aqui no nosso enunciado aqui, né? O item 1, eu já vou adiantar para vocês que é um item falso. Por quê? Repare o que ele diz aqui no item 1. As notas explicativas não poderão evidenciar as políticas contábeis da empresa quando essas já tiverem sido apresentadas no relatório da administração. O que diz ali a lei, né? No artigo 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício. A lei não diz nada sobre o relacionamento da administração em relação às notas explicativas. Por isso, eu julgo o item 1 falso. O item 1 é falso. Ele afirma para a gente aqui um monte de coisa, né? Mas ele fala aqui, né? Por exemplo, aqui, ó. As notas explicativas não poderão evidenciar as políticas contábeis da empresa quando essas já tiverem sido apresentadas no relatório da administração. Em momento algum, a lei fala sobre relatório da administração. O erro está aqui na questão, né? Esse relatório da administração é a palavra-chave, né? Administração. Relatório da administração. Você mata a questão aqui e você já pode julgar o item falso. Porque ele não está na lei dizendo nada disso. Já o item 2, ele é verdadeiro, né? As notas explicativas devem apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos. É exatamente o que diz aqui, né? O item 1, né? Apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos. É o que diz ali, né? Você repare que é igual, né? E o item 3 é verdadeiro também, né? Seguindo a lei ali, como a gente já leu, né? Já leu. Ele fala, as notas explicativas devem apresentar informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada, né? Informações adicionais seria o item 3, né? Fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada. Então, basicamente, ele copiou esse item aqui, né? E jogou aqui na questão. Portanto, aí, né? A gente vê que o item 1 é falso, o item 2 é verdadeiro e o item 3 também é verdadeiro que bate com a norma ali, né? Bate com a lei, na verdade, né? A lei 6.404 de 76. Sendo assim, item 2 e 3 apenas. Gabareto letra D de dado. Letra D é de dado, né? Então, se você tem alguma dúvida eu peço para vocês pausarem nessa tela aqui, né? No artigo 176 da lei 6.404 de 76 e comparem ali, né? Eles queriam saber, basicamente, o que diz aqui o parágrafo 5, né? Fizeram um Ctrl-C e Ctrl-V na linguagem do computador, um copiar e colar. Seria interessante você estar conhecendo como diz a lei sobre as notas explicativas porque caso uma questão como essa ou parecida como essa viesse a repetir você mata ela de cara, né? Porque nota explicativa é isso mesmo, né? É apresentar informação é... informação sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas aplicadas para negócios eventos significativos ele tem que apresentar, assim, eventos significativos divulgar informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não seja apresentada em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras fornecer informações adicionais, né? Nota explicativa é sempre assim informações adicionais, né? Facilitar, assim, a informação para o usuário da demonstração contada muitas vezes ele bate o olho ali num balanço patrimonial no ADRE ele consegue entender mas falta alguma coisa, né? Para isso existe a nota explicativa para clarear ainda mais aquela situação que eu diria assim nebulosa, né? Então a nota explicativa é isso é muito útil ela traz informações adicionais indicadas nas demonstrações financeiras mas que ela é necessária, né? para uma apresentação mais adequada mais clara de fácil entendimento então é isso nota explicativa basicamente é isso dá uma lida aqui, né? que você não erra nunca mais esse tipo de questão agora para finalizar vou estar vendendo um pouquinho do meu peixe aí, né? curso de contabilidade e apostilas em PDF já desenvolvi o curso de contabilidade geral o curso de contabilidade de custos e o curso de auditoria que são três matérias muito importantes que caem direto no exame de suficiência um número de questões assim absurdas sobre esses assuntos e se você dominar esses assuntos aí você vai se dar bem qual que é o valor? o pacote 1 que é somente apostila de contabilidade é só R$25,00, gente o pacote 2 que é somente apostila de auditoria também é R$25,00 se você quiser só custos você compra o pacote 3 R$25,00 também e se você quiser ficar bom mesmo craque para chegar na prova lá detonar passar por cima das questões eu recomendo você estar comprando o pacote 4 que sai por apenas R$60,00 é um pacote mais completo tem teorias questões de exame de suficiência questões de concurso público serve para consulta muito material que é desenvolvido aqui no site o Contabilidade TV muitas aulas são baseadas em cima dessas apostilas então é um material a mais que você tem para estudo vale a pena estar conferindo além de se ajudar porque você vai ter um material bom para estar estudando você me ajuda também porque eu desenvolvo o canal o Contabilidade TV é tudo sozinho não tenho assim um incentivo um patrocínio então é não que eu busque ganhos financeiros assim astronômicos nada disso mas uma ajudinha é boa e assim você se ajuda porque adquire um material bom de qualidade e me ajuda também a manter o canal e aí a gente vai sempre pensando em novos projetos muita coisa bacana ainda está para ser desenvolvida aqui no site e é bom uma ajudinha mas é isso basicamente é isso e se você interessar quiser comprar você vai fazer o que? manda um e-mail para contabilidade tv arroba hotmail.com e solicite o seu pacote em seguida você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco e por último ao depositar estará recebendo as apostilas por e-mail então é tudo feito de forma online sem intermédio dos correios para poder estar utilizando o serviço lembrando que as apostilas são em formato pdf são digitais você pode imprimir pode ler no tablet pode ler no celular no seu notebook vai do seu gosto dá para imprimir também vai do seu gosto então é isso valeu quem assistiu o vídeo muito obrigado e até a próxima continuem acompanhando o canal porque muita coisa bacana ainda vai ser desenvolvida aqui valeu galera aquele abraço Deus abençoe pois sem Deus não somos ninguém fui não somos ninguém